a família e lá que tudo mano e bebê vir aqui né sem pressa e a sem pressa minha filha checa rapaz já perguntam para mim isso que é isso que é isso que é isso que eu tô se preocupa com a roupa tem que tá vendo a show ali não se vende a show ali alguém tá vai tranca e eu checa movimento família tem a minha esposa está grávida se você tem dinheiro é que não atende se você tem um doente está muito grave se você tem dinheiro é que não atende é que está atendido se não está acabando para pervilhar a mão pervilhar nada se passa nada sem nada se você tem um doente está se você tem um doente está é complicado obrigado Guinebissão se você tem um doente família 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 eu estou esperando eu estou esperando você quem não vai falar mais o que quem não vai falar mais o que a família mais um mais também tem um like 100 porque é um like o merecido você está lutando da viagem se inscreve no canal família então se você tem um doente hoje Guinebissão finalmente engatar um país mesmo que está falando a mesma língua comi mano você entende então se você sabe não está na gambia gambia Guiné-Bissau é que é muito longe mano na cara você entende para morrer para morrer em jogo e vou imagina a gambia com Guiné-Bissau na avião aqui uma hora ou duas máximo duas horas você entende agora como eu sabe na África nunca não está em jogo e vou ter que fazer 32 horas de escala você entende eu tenho que estar para Marrocos então anda bem para costas do Morfins depois passa para a praia então anda bem com isso aqui uma hora lá em cima mano então por isso que não está para a cara eu acho que seja o setor e não está entre guiné-bissau sem filho mas sempre que a gente fala tira não vai o meu nome é no salida moca da flor que ele qualitiba se cumprir entendido é um privilégio de sandalassi para não bater fronteira que quer dizer que sandalassi estava para guiné-não não está para a fronteira ainda quando está na muda e a família Simões Atuê não está ali na paragem não está esperando a hora de dar, mas eu vi uma coisa que inflava a nossa família, ali tudo coisa que até funcionou, se não te capara, eu estou utilizando, eu vi que tipo carro que eu sei né mano, tinha que a porta para abrir e com corda Simões Atuê, eu vi um monte de cristal e chamava, mas está claro, o chave veio catafolhado, então a hora de dar, eu não pago o caminho, se eu não está na também, eu não pago o caminho para a fronteira de Senegal, se você sabe então, quando você está na fronteira, não tem que estar deixe, apresenta a porta e paga também, mano, ali, você tem que estar pago a família, se eu falo em Antônio, eu não faço um pequeno paragem na frente, a fronteira ali, eu venho para a porta, eu não vou trocar dinheiro também, família, ali na Guiné-Bissau é franco, você entende, então eu não vou trocar dinheiro também, a hora que não chega lá, não dá, você entende. Família, nós preparamos para uma paragem em Etió, não há uma cozinha, mais uma cozinha no tonda da riba de polícia, para nos dirigir, para nos pagar, para nos tornar a passar. Nós vamos ver aquela paragem que eu não faço, nem nunca temos dois milhão, eu tenho que fazer mais um. Continuando. Família, então depois daquela paragem, nós tivemos que continuar para nos banhar outro carro, para nos trocar de carro. Família, nós estamos na mais um garagem, nós estamos na manhã de carro de incendio, para não ir para o outro carro, para não começar a panha, para não começar a chingar na Bissau. Família, porque esses cargos estão na minha frente ali, para não bater naquele carro, nós paga dois mil e quinhentos francos e bagagem é cinco e quinhentos e quinhentos e quinhentos e quinhentos. E essas são me pelacos, e fuz a apar маленьcó Charles Córin, que termina penha preta que todos eles vivem, females conhecimentos e pocas homens da sua senhora. Vamos! Puxa para nós, airplaneais de carro. o território de Senegal, sim, nesse que não está ainda, ainda não está no território de Senegal. Gostam aquele carro que não está ali, não só está continuando para a Nauatiga, lá na fronteira de Viçal, o Senegal. A família Simões Atualizou, ele ensina o caminho com a Santa Ejuda, está mareado. Família, então o Simões Atualizou é o caminho mareado, braço, braço, porque ela é maquíssima, e hoje a moto está incomoda. Vamos de tudo aqui dentro, cara, e a cada um. E olha aqui a senhora ali, e a fronteira com o sono. Família, família, tudo aqui dentro, nós temos o condutor, ganho, não é, 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 não é. Família, família Simões Atualizou, todo alguém na sono, não continua, mico, condutor, caneiro, então tem que não vai chegar na mais um, minha mano, mais um paragem. Mais um paragem. E aí, família Simões Atualizou, todo mundo vai chegar na mais um, mas finalmente pega, então não vai até continuar, não vai até continuar. Família Simões Atualizou, a viagem foi longa. Tique no ventiga naquele, o último coque para no panha, aquele último cargo para no bar diretamente para Bissau. Família Simões Atualizou, é só comprar bilhete, você gosta de limano, credo. Família, não compra água, você tá comprando bolo. Dona, você sabe? Eu sabe. Sabe? Ok. Pode banhar com o moco, você tá fazendo nada, banhar com o moco. Ah, família Simões Atualizou, você tá mais à vontade. Dona, você tá falando crioulo. Não, você tá passando ali embaixo do que nós estamos ali, então como é quase perto da fronteira de Guiné-Bissau, então ali o Tátio é um monte de Guiné-se, mano. Família, não conta com o Guiné-se, já, já gosta de ser crioulo, mano, então não vai até, vai. Dentro de carro, quando vai para Guiné-Bissau, você gosta de, mano. Ah, família, depois de X horas de caminho, cansado, estada amareada, já não está dentro de território de Guiné-Bissau. Então, que fronteira aqui em Oswaldo, é a fronteira de Guiné-Bissau, mano. Já não teve pé dentro de Guiné-Bissau, mano. Mais uma coisa também, família, já há África, assim, que ele quer matar certos anos, que tem que ter mulher também. Mas ele quer manter 1,000 francs, 1,000 francs, 1,000 francs, e tem que pagar 50,000 francs para mim. Não consegue me pagar? Mas eu acredito, mano, esse é o que é o que é isso, mano. Se você achou de 10,000, que ele vai para Guiné-se, para Guiné-se, para Guiné-se, para você ver, você tem que pagar 12,000, mano. 12,000 que eu pagar. O problema com que eu pagar 12,000, eu quero pagar 5, 10 ou 20,000. Mas para avançar, para avançar, para avançar, Eu não sei no território de Guinness, mas ainda nunca chegam na coca no Sotabueu, ainda não sei da Bissau, acho que faltando mais três horas de caminho ainda, mano. Três horas de caminho, mas ainda para o modo não põe aquele mais rápido, você entende? Para o modo não põe aquele carro que tem mais fácil, mas tem aquele que é tipo Yas, que é do Macarongo, que tá levo 17 ou alguém de dentro. Mano, vai chegar e dois horas nós trazendo, entende? Mano, continuando. Família, eu quero te enfrentar. Estrada amareada, anos cansado, a noção anda, espelho de carro, família. Eu já estou vendo direito. Espelho de carro, espelho de carro, espelho de carro, espelho. Espelho. Bom, família, continuando sem espelho. Sim, bom, é que a gente está continuando sem espelho, tem que não chegar na San Domingos. Sim, em Guiné-Bissau também tem o San Domingos. Família, então já nos sentamos ali em San Limano, na frente aquela placa aqui, uns atoias ali. E tipo, nós estamos parados, temos uma bandeira de condutores, e tem um monte de carga que vem com o Senegal, você entende? Hora que tem carga de Senegal, tipo, está para pagar. Porém, com carga de Senegal, podemos entrar com ele. Você está falando, eu tenho que vender, então eu tenho que pagar. Então, normalmente, quem quer carga de carro, não é? Também, está passando tudo. Tudo o carro está passando para ter carga, entende? Imagina, é uma calore demais, mano. A viagem está cansada. E também a família, eu acredito, que está passando uma malgóia de cabra, mano. Cabra dentro de 4 ou 5 horas, parado, sem beber água, sem nada. A família, então depois daquela paragem, você imagina que a gente não anda. Não anda, não anda, não anda, não está na floresta, não está na rio. Mano, não é tudo que a gente vai chegar. Não, não está na rio, não está na rio. A mim próprio, eu penso se está na ribão. Eu penso se está na ribão de cá, família. Terra, pufa, pufa, bom. Nunca tinha pé lá para os nossos olhos, porque a terra está pufa, pufa ali. A família, a família, a gente vai chegar com o cabelo, família. Família, a família, eu não sei dentro de Bisonha, mano. Mano, a gente vai chegar com o cabelo, não tem muita coisa. O cabelo está lá dentro, não tem nada para entrar, mano. A gente vai chegar com o cabelo, a gente vai chegar com o cabelo. Mas eu já consigo controlar. Mano, isso é tudo que a gente vai chegar, eu não sei dentro de Bison, mano. Eu acho que acontece mais ou menos também, eu sei como quem está ali. A minha família é muito grande, mano. Você entende? A minha família é muito grande, a gente vai chegar com o cabelo. A minha família é muito grande, mano. Eu sou a Conexão, a minha família tem que dar uma trocação de vídeo. Tem que dar uma pressa para dar uma casa estranha. Vamos ver com o cabelo. Então, eu não gosto de engajar na Gambia, mano. É a mesma história. Família, eu tenho um irmão ali, eu ensinei também, de Guiné-Bissau. Eu sou aquele que é a minha mano, porque eu vi no Guiné-Bissau e eu sabia o que é, mano. Eu estou dentro de Gambia também, dá um bom dia para a família. Esté a minha mãe que trabala com tudo. Família, eu sou em talk ya, não tenho triste que é micro Guiné-Bissau e vou ter mascar no canabin em masks, bunu querem esconder? Mamília, eu estou diretamente ligado peloげ de Guiné-Bissau e cárícia também, eles vão estar ali no Calabin emjar. Essa casa é preocupada quando eu tenho que olhar vegan o limão, mas Você está falando de um tipo deoooocarna? ladder em um tipo de água, quase foi casi muito vermelha, todos os ingredientes, são muito para os prodinhos. Eu estou vendo aqui. Mas é que eu estou vendo o calo verde e o meu canabino. Mas é, o calo verde sabe também. Mas o Guiné-Bissau também sabe. Sim, ele sabe. Muitas badjudas. Brutas badjudas. Mangas de badjudas. Eu encontrei um gajo na Gâmbia. Depois eu posso fazer o número. Eu falei, não, mas eu não encontrei o Guiné-Bissau. Eu falei, ok. Eu posso fazer o número de um gajo. E o gajo para chegar na praça para chegar. E o Guiné, eu não sei ali. É nosso. Eu não estou esperando. Não está esperando para ir buscar a Pampara. Eu não estou esperando. Eu estou esperando. Eu não estou esperando. Eu não saí na casa. Eu não tenho qualquer coisa. Eu só tento um banho. Eu gosto de ir. Super, super contento, dentro de mim, com todo o calor, com todo o calor, com toda a terra que não paga, se você imaginar o que o banheiro está fazendo bem, acredito. Sinto o banheiro em casa. Fui para o banheiro, com todos os dias, ficam calificando pela neve, já somos muito contentes. Não tem problema, irmãos, se você me encerrou, você está à sete horas de casa, não me encerrou quase a sua hora de tarde. Controle para todos os lados. A família está em 11 horas e 3 minutos. Estamos super cansados, mano. De manhã não está para ir ao vlog. Vamos estar super cansados. Vamos ver o que está ali, mais ou menos. De manhã não está para ir ao vlog. E nós, Guiné-Bissau. E nós, de manhã. Vamos. Oh, Guiné-Bissau. Oh, meu Deus, mano. Não pera culpa. Eu mangi dentro de mim só, mano. Da espera, mas eu estou aqui. Não é roça nem calabra sobre o cheque. Eu não levanto a série. Vim na casa do que senhor ali. Ele só está para trabalhar e falar. Eu falo para um companheiro, mano. Não está com o pai mais jovem. Não está com o que isso passa. E nós. A família não está ali no trabalho. Ele quer que o gajo está lá nesse caso, então. Ele se invita a fazer placa. Ele quer que faça as cartas de condução também, ó. Eu não sei. Ele está na rua, mas nem. E como é agora? Eu não estou intrigando, mano. O gajo está lá no trabalho, mano. Eu não posso parar. Ele já não anda no coche. Afinal, eu não estou ali na praça. Essa é a mostrar mais ou menos o que é, ó. A família de Simões Atuê não está ali naquela praça principal, mas ainda está no trabalho para fazer a estrada. Simões Atuê ali em cima. E também ali naquela praça ali, não há dois seguidores, família. A família de Simões Atuê, a gente que tem no trabalho para fazer o trabalho. Ele quer que a família de Simões Atuê igual para fazer a que milagras. E aí, a família de Simões Atuê? Eu não conheço. Está aqui, só que. E aí. Minibla, o que é que é? Minibla é, pai dizer? Minibla, por favor. Minibla é. Minibla, por favor, o que é que você quer que seja? Minibla é, se apósito. Minibla é. O que é que você quer que você quer que o trabalho? Você é para mim ir lá no trabalho? Minibla, o que é que você quer que você faz com a mniej de mim? Minibla é? Ah, é o que ele pode ir surpreso. Ela está dito muito fácil, meu. Também, chegamos com essa galera ali. Minha rapaz, barra-lhe dentro de Guiné. É nossa. Alguém que trabalha enorme para si mesmo. É uma máquina que paga 100 mil. 100 mil? 100 mil para mês? Sim. Ok, ok. E rapaz, você trabalha assim, não? De 80, 50. 80, 50 mil? Sim. Dentro do que é só ali? Sim. Poxa, eu. É pouco, não? Pouco. Pouco. Deixa, rapaz, descansa um coche. Você tem que ter descansado um cozinho, depois você vai trabalhar com o máximo rol. Isso. Vocês começaram a fazer uma coisa que tens a espécie. Que você chama aqui, rapaz, aç, macho. E, mamãe, eu ia consumar aqui. É. Porque eu consumar aqui no modo, eu vou fazer um pouco isso. 10 mil? 50 mil para mês? 50 mil para mês? Sim. Ok. Tem para isso. Tem para 50 e até mesmo. Tem para 50 mil para mês. Tem para 50 mil para mês? Ai, amor de dinheiro, não podem perder de bambes. Eu comprei inteiro. Fui, gente. Aqui, gente, você sabe. O meu irmão fala com o nosso coche. O que é a gente? O amor de mim está super, mas super contente. Sempre em Kish, está na rua de Guiné. Assim, está anda, está contempla, está hoje. O meu povo, você entende? E hoje, já está ali. Mano, o povo super, mas super amável. Há pouco tempo, está se tratando de uma maneira incrível. Nós temos no som. O meu povo bem, não caro. Não, sim. Não, sim. Não, 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 não. Esse é o canal Sempress. O que é o família? Você conta com a Amazon que está na rua. meudeock que vêm os seus filhos. Eu não tornei a venda, aqui em Natúl e em França. Quando eu estou com a venda de na Guiné, eu sou uma pessoa que vai ser divergida. Eu sempre me interrompe. Eu sempre me encontro. E por isso é um presente que eu gostaria de fazer o meu peito. A família ele fica lá, não é só um visitar, quase todo, enfim, o quão me interrompe e ela vai vir. Quando eu te fazer, é o mesmo que eu te fazer. Eu sou eu. A família é um candidato lá, está a bandeira de Cabo Verde, que é isso? Eu estou com controle, não estou falando com você. Acho que é a Embaixada. A Embaixada de Cabo Verde. A bandeira de Cabo Verde, já está aqui. A Embaixada de Cabo Verde, boa. A família não está indo, não está indo. Qual? Eu checo ali. É isso aí, para confirmar que ele vai se prender. A família não está a Embaixada de Cabo Verde, está a nossa lá em cima. Eu estou lá em cima. Mas eu acho que é onde você está, é? A família está aqui, a Embaixada está à frente da Assembleia. Eu estou lá em cima. A família, depois de visitar a Embaixada, enfim, a família está aqui, a família está na maior, normalmente, a maior mercado que tem na Embaixada. Qual é o nome dele? Nome? Guiné-Bissau. Não. Bande. Guiné-Bissau, sim. Bande. Mercado Bande. O que é? Eu sei, eu saí naquela feira, né? e aí olha, a terra a terra e depois a terra, para ver olha 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 é é é Vamos lá. Tudo dia. Tudo dia mesmo que você já ensina. Vamos ver. Eu vou lá. Vamos lá. Lá. Quanto é bom? 100 mil. Quanto é bom? Quanto é bom? São para. São para. São para. Aqui tem a marcha. Ok. Obrigado. Vamos lá. 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 Black carta. Aí é o horas Another. Aí ele tá vendo óleo, batata, tudo que ele sai ali também. Kato? Mas. currently é o trabalho? Vamos lá. . Ele tá fazendo tudo dias? Então ele faz tudo dia. Ha, ok. polimente. mexe, polimente. Ale engagedruira. Não faz depolante mas do pedreiro que o filho é minha unnecessary. Mas ele vem aí também v collectiva, dzie Tara. Não entende nada. Eles estão ajo 03 vezes mais ou menos. Essas vidas ali é muito, então, essas profissões são iguais, beijas? Está aí eu e o Teluguês lá. A família, mais um mini-blanc, mais um gasto também que é por conta da boia. Então não está acompanhando, não está saindo a Guineira, não está acompanhando. Não está acompanhando, não está acompanhando, sem pressa, o irmão aí, sem pressa. Opa, opa, nós africanos, nós é tudo. Não, irmão, 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 não tem tudo. A terra de Luís Cabral, a Americano Lopes Cabral, então não está... Tem tudo, o governo de Guineira me sabe que ele não são. Irmão, seja bem-vindo à tua terra, teu país, teu país, né? Claro, claro. E a família, Simõeson, eu encontro com mais um seguidor, ele também está vindo ali naquele mercado ali, ele também está apresentando mais ou menos um x-call assim, com roupa, coisas que ele está fazendo. Irmão, essa é a celebridade que eu vou ver aqui. A família, então esse é tudo ali, tem tudo. Tem toda a qualidade de modelo africano, você sabe que a África tem valor mais. Claro, a África tem valor, claro, 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 se nunca valoriza, quem é que está valorizando? Ok, a família, então esse é o ensino, você sabe que tem tudo a coisa, né? Exatamente, depois que você faz essa apresentação, você sabe que o único trabalho é super, super importante, é conectar com o povo, você entende? Tipo, a conexão, para um povo e qualquer homem. E a família, então você fala, mano, o nome do seu nome? Meu nome é Moussa Irmão. Moussa, ok, Moussa. Meu nome é Moussa, eu acredito, mas eu vejo que o Guiné é aquele mesmo, nós é irmãos Moussandene. A vida de Guiné, em geral, é morto. Tipo, de um jovem, se a nível de trabalho, vive, é morto. Em termos de relação ao Guiné-Cabo Verde, aquilo mesmo não tinha, porque tudo tinha de cabra. Mas só que ali na Guiné-Cabo Verde, muito perigo. Nós jovens sempre vivemos de uma maneira muito sufocada. Sufocada? Sim, por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho para jogar em mim. Nós já prefiro ir para os pobres mesmo. Se eu viver no mercado, eu não vou vir ali. Mas é bom, é que é o seu sonho de trabalhar no mercado? Não, é que é o seu sonho. Mas qual é o seu sonho próprio? Bom, na verdade, eu tenho o seu sonho de estudar na faculdade direito. Direito, né? Direito, sim. Mas foi o caso para ter uma possibilidade. Eu tenho possibilidade, eu tenho como pagar a universidade, os senhores, mas... Eu vou gastar risco ali no mercado, para tentar pegar aqui um bocadinho, pão de cada dia, mano. Para botar comida na mesa para a família. Você tem dias que não está vendendo nada? Não está vendendo nada. Aí eu tenho que ir para comprar comida mesmo, tem que estar próximo de brothers mesmo, para poder estar mais à vontade. Porque ali na Guiné-Cabo Verde, todo mundo tem o coração aberto. Abreto, é aquele que é a África, é aquele que é a África. É mesmo, a saúde não está dada, não entra na igreja. O hospital é muito, porque tem muitas condições de hospital. Olha, condições... Pouco, né? Pouco, sim. Por exemplo, tem uma esposa que está grávida. Se você tiver dinheiro, você não atingir. Sim. Se você tiver um doente, isso é muito grave. Se você tiver dinheiro, você não atingir. Você não atingir. Se você tiver dinheiro, você não atingir. Se você tiver dinheiro, você não atingir. Não atingir. Não atingir. Nada se passa, mano. Nada, sem nada. Sem mais nem menos. A situação da terra ali... Complicar, não? Complicar, mano. Está deixando um bocadinho para o pai. Está deixando muito triste. Se você tiver uma oportunidade de sair... Para me falar com o senhor Guiné... Vocês falam... Mas está no certo sofrimento. Mas se você tiver uma oportunidade de sair... E eu escatarei, mas... É igual ou se o pai está tão bem? Bom, na verdade... É muito bem diferente. A minha coisa que eu pude fazer... É sair da Guiné... A minha Guiné... E o pai não atingir mais. Não é assim. A minha querida... Ou você pensa um bocadinho diferente? A mulher gosta de Guiné... Gosta de você? A minha terra, mano. A minha terra é a Guiné... A Guiné é a minha pátria, mano. A minha pátria é uma alma com orgulho. Mesmo que sei... Como eu tenho... A gente estava abatando... De forma a cama sempre. A nossa sonha sem. E nunca, o que a gente está desprezando? A hora que eu ia ficar... De você que pergunta... Mas o que você pensa? Não é que eu falo... É que eu posso... O que é a gente? É que eu quero fazer... Eu sou um bocadinho! Eu sou a Guineis, mas nossos irmãos, eles são criólicos. Eles são criólicos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando eu soube quem fala com toda a gente, a gente tem que ficar com todo o mundo. Porque eu estou chamando de GuinéBissau e eles são povos. Então eu soube quem fala com toda a gente. Para falar com a gente e falar com a gente. Nós temos que ficar com todos os dias. Quando eu soube, nunca tem a diferença. Como é? Claro. O músico de Cauvel, quem é que é que você faz? Conchi, monta um pouco. Conchi é o Batalha, Patronata... Patronato, né? Patronato, Big Z. Aquele Big Z é o Big Loura. Ah, Big Z é bom? Não, é Big me. Então é Big Loura com Big Z. Ok, ok. Conchi é o Baby Dog. Claro, mas criança. Mas, monta um pouco deles. É o mesmo que você acompanha. Eu também não entendo a C.J. Aswan, Charbel, W. Depois tem mesmo Gomes. Américo Gomes. Não entendo Gomes, não entendo Gomes. Não entendo Gomes, não entendo Gomes. Não entendo Gomes, não entendo Gomes. Aswan. 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 Então a conversa foi super interessante. Para mim, é sempre bom. Fala com alguém do local mesmo. Para mim, é sempre bom. Depois da conversa, é sempre bom trabalho. É muito bom. Não é? 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 O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí? Deixa ele ficar aí, né? É isso aí, é isso aí? É isso aí. É isso aí. Vamos agora. Eu não vi isso, mas eu não vi isso. Eu não vi isso. Certeza que o alvo tem frio. Mas o alvo tem calor. E olha, o dinheiro que nós guardamos, que nós pagamos aquecedores, que nós compramos casacos para ficar frio. Nós somos um fero, um merda, um merda. A família se manda falar, mulher de Guinelli é bonita. Crer, preto, bonita. Não, mano. Você encarar a mulher dentro de Guinelli. Catedral. Sempre essa. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Não vi isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Trancafule. Trancafule. Trancafule deve ser vindo a show. Se vindo a show, alguém vai. Trancafule. Trancafule deve ser vindo. Quem não vai. Não vai. Exatamente. Trancafule deve ser vindo. Mas, família, o que é que eu falo sempre. Quando eu vou no lugar, quando eu sei que é tímido ou não, eu vou para a cultura de alguém, eu faço isso em cima da minha. Eu tenho confiado. Eu não tenho confiado dessa. Eu faço mais um brother. Eu tenho confiado. Eu tenho confiado. Você compreu fresquinha? Eu tenho confiado. Eu tenho confiado. Afinal, ele é fresquinha. É a palavra. Servite. Servite ou sorvete. Eu tenho confiado, você também fazemos cornoção do cabo verde. Você vai ouvir caro verde, Você vai ouvir cornoção do cabo verde. Apa a sua história? Eu estou contando. Não sei se não tem, eu estou contando. Eu não sei muito. Eu não sei. Qualquer segurança específica de Guineas para o Cabo Verde? Cabo Verde. Você tem o Cabo Verde? Eu não sei. Eu não sei. Ele não sabe. Quem é o Cabo Verde é o Cabo Verde? Não sei. É o que eu quero ver, a conexão. Eu não sei o que é isso, mano. Eu não sou. Ele tem um bolsa, um bolsa de prédio. Ele é um porto fresco. Olha! Ele não vai viver lá. Ele não vai viver a outra. Ele vai viver em casa? Eu sou completamente de casa. Não é o rolo, você vai pegar a pasta aqui. Você vai ficar fresco. Como é esse povo? Norte-fém. Norte-fém, Norte-fém. Norte-fém. Ele vai controlar os problemas. Não, ele tem que trabalhar com a limpação. Norte-fém, quase que seja tranquilo. Norte-fém, você entra em torno-brá-curem até o Guiné, você não tem a casa. Muita-feira é 01 de ombro da minhaراça. Seнова até um banheiro com o ouvido. Muita-feira é outra parte. Nós temos duas visões diferentes. Vamos ver o tipo você está falando aqui. como vê de que li com vê de que lá você entende mas mas tudo guinês com conta com é mal está dora cá ouvir de próximo a pavó se uma droga ali troga flamete é corte cá ouvir de cima paz entende e duas visões diferentes não esqueça de crescer e esqueça de crescer bem eu sou a família espata bem espata bem se ela está atrás de quem usa ali olha só ele é um de razão que para mim o madraseiro de família fica mais perto a minha amiga acaba na mão sem tem grande homem é oi 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 eu moro ali ó super super contente é mais um me somando é comprido você entender para morrida mas um de razões quer concha povo de guinê também para gente terra para gente clima passar em conhecer mundo sentindo mas um razão também a minha jovem sentenim ama É muito conhecido para todo o trabalho que o Mica Cabral faz. Então, o que não tem que dar, é muito obrigado ao povo de Guinéu. É uma grande história. Não gostaria de contar a minha história. Quem está pesquisando a minha história é a Mica Cabral. Eu acho que sou obrigado porque é antiga, mas hoje em dia eu sei que não pode falar. Obrigado, não é antiga mais perto, irmão. Ele fica à frente do aeroporto. Eu sou o aeroporto. É ele, é ele. Mica Cabral, família. Não. Obrigado, Guinéu, Bissau. É isso aí. Poxa. Não. Você está curtindo o aeroporto. Eu sou uma vaga, família. Bissau, ele é meu. Bissau, ele é meu. Você gosta de mim de casa, você entende? Não. Que ele nunca se esqueça. Nós somos mais jovens, irmão. Não tem que te reconhecer. Ele que vende para nós também. Foi bem visita a Guinéu para mostrar o Cabo Verde, um bom de flor. Hoje ele que está, é graças à Cabral, irmão. Não entende? Se ele não morre, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Tem alguém que tem noção. Tem alguém que tem noção. Tem alguém que tem noção. Tem alguém que tem noção, você entende? É, irmão. Também é o Touro. A Touro vem fazer um bom clipe. Família, o que você está falando? Assim que você está bem visita ou a consciência do Guinéu, só para você entende? E o Guinéu é a Cabela. Eu não posso imaginar a conexão que não tem. É gigante. Ele está fazendo o seu nome. Com certeza, você está em casa? Eu estou aqui. Com certeza. Se você está em casa. Você não tem em casa. Ele te conhece. Ele está aqui. Ele está aqui. É, ele está aqui. Onde está em casa? Não está em casa? Diga, filha! Vai, ele guarda, ele guarda. Certo? Não, não, não. Ale, ele fala. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Esquive-se! 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 Campanha! Campanha! Então eu quero ir outro bairro both beach! Soube-se! Isso aqui é super bairro guide também para sinalizar né e aqui seja todo mesmo Acho que a gente vai gastar um pouco para se tornar bem na vida que deve viver. Mano, eu sou esse que é o sonho, mano. Ah, família, hoje é no anda-anda. Depois daquele dia cheio de liga, eu soube qual é. Não tem que comer também, se matar o fraco vazio, que fica saqueiro, mano. Credo, duas ou três horas dentro do sol, anda-anda-anda-anda, quando se controla, você também não tem que comer, você também. Aqui é aquele que é croquete, né? Aqui é aquele que mostra a família comida ali. Esse é o nosso cupira, entende? Entende? Ah, minha família não sei tanto caro. O patrônio acaba trabalhando em outra espera para sair lá em cima. Exatamente, família. Se meu amigo acaba trabalhando em outra espera para sair. Mas enquanto em outra espera, entraram-nos um xizol assim, de crioulo de Guiné-Bissau. O canto antigo ali, tipo, pensa-me, tipo, se crioulo. Tipo, esse é o meu amigo. É o meu amigo. É o meu amigo. Tipo, um exemplo. Nós não temos outra frase. Ami já cansou. Existe a frase. Amina cansou. Moku manchi, esta frase. Moku mansi. Moku mansi. E depois também, mboli falar. Moku. Camisalista chuchu. Chuchu. Existe a frase. Camisalista sussu. Entende? Tipo, ntabai. Amina bai. Jan cansou. Amina cãnsou. Tem um chuchu que te mura mais super, super interessante mesmo. Sali na Guiné-a-propa. Prendi-se a escultura. Moku esta poate. Mãnera moku esta vivi. Então é um chuchu que te curti mesmo. Você entende? Ai ai ai. Família. Uma coisa também mano. Quem curte chuchu. É tipo. Um exemplo. Uma pergunta. Lhe tem um monte de cavidade. Manga desce. Manga desce. Você quer dizer mano. Mas tem chuchu. Em vez de falar. Lhe tem chuchu. Eles estão falando. Manga desce. Você entende? O que é quem curte mais é que ele. Me gosta também. Tudo coisa. Eles perguntam. É mano. Manga desce. O meu pai. Só sim. Família. Família. Então de volta para casa. Então sim mano. Tinha casa. Família. Não vai dar uma volta. Para o bairro. Sim. Pomolino. Está na zona. Que chama. Bissa. Então só põe a zona. Mais ou menos. O que é feito. E também. Contra com plantas. Enfim. Um fruto. Ali em cima. Família. Que ele. Que ele. Que ele. Que ele. Caio. 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 Teve. Caio. Exatamente, depois daquele pequeno visita ali, e ando bem para casa, Simões Zoya, já começa da noite próprio, então, gosto de ir à hora de janta. Bom, ainda fica com a família Uncóxiga, tem filmado o Kusa, não está contra amanhã. O que é que você vai falar? Siga. Siga. Ah, ok. Sita? Siti. 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 Ah, ok. Siti, ok. A família do Simões Zoya não está bem tratada, não comer super, mas super fixe. E o Kusa também que é super, mas super interessante. Na casa, onde quem está ali, nunca tem nem trilha, mano. Então, depois que tudo ali é um Kakuumi, é chinta, conta parte de depois, e depois badeta, você entende? Carbom, 4 milho de guiando, barato, barato. Uma coisa. Bom dia, bom dia, família. Simões Zoya não está no segundo dia, não está dentro do taxi para não pegar aquele brother de ontem, mas Zoya é aquele condutor, limon que é outro estilo gado. Gajo, se você não fuma, você está perguntando a alguém se pode fumar ou não, mas tiga, três coisas, fuma, né, mano. A cita da família, não está na zona África, na bairro África, e o Kunyamano é um tom de apanhele. e o Kunyamano é um tom de apanhele. E aí? olha, 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 Está dentro de Porto, porto de Bisogna, então compra peixe também, é claro, então é que a gente tem que ir para casa. Minibla é minha casinha, minha casinha, mas o mesmo eu tenho que contar para mim, Minibla, eu tenho que ter embisag, mano, porque eu tenho que falar, onde Minibla, onde A gente não viu em Vilao, e agora para mim aqui, mas tudo é que a gente se perguntou para vós. A gente não vai para a casa, então vamos lá para casa. O café ou almoço que você está fazendo? O café ou almoço que você está fazendo? É aquele grande almoço mesmo. O arroz com caldo mancara, mano. Mano, sobrou ela. Não mereço. Você não tem leção, mano. Se você está fazendo um farto, você tem um preço. Mano, você está fazendo um farto que o caminho está ficando complicado. Você está fazendo um farto que você está fazendo? Mas ele não é do meu próprio. Não é do meu nada. É natural. A raça é o outro estilo galo. Nós somos bravos e somos mais bravos. A raça é diferente e somos mais bonitos. A família, depois desse bom farto, eu não vou para casa minha tropa, eu não vou te levar, não se relaxar, eu vou te fazer um chão, porque as pessoas que você acharam, eu mostravam e mostravam. um chamão que chaleça a vida de mais um dono fica lato reláxio reláxio de notificação de notificação para o nosso mundo de intermora nabisa que ele la cara que até que vai para uma zona particular a strada maria de tono caro que até que vai chamando quase enficável na ropa modificada nunca é o que crevava família checa no sana wire o afro e anotida dentro de bisou luce a pouco Com pouca mano. Ninguém vai gravar isso aqui. A família, isso aqui é o taxi, mano. Ninguém vai gravar essa zona. O que é que o que é que ninguém vai gravar isso aqui? Isso aqui? A família, não fica, mano. Nunca, porque é essa zona. A família, depois de várias tentativas para taxa levanta zona depois bem para um bagel muito mais muito macaro pela zona mas ainda com a mariana família ou genja pedro a taxa aqui liga cunha de boias ato em zonas bocadinho assim mônia bubundi em tila sila efravera poli satantho um de bairro seus atos não assim para mim simba bairro direita em pedro de bichonho garganta cedro bokeh nata tiongata de fonte anitana espi dente também você pode assumir a minha família a minha família, confiado em que está aqui, a minha família é muito grande de noite, mas finalmente depois de 6 horas que você busca o cabine, está lá para direto, está lá para a esquerda, enfim, ele não está na casa aí, mano. Finalmente ele está em casa, pai, a família é tcheca, eles sentem ali também a troca de comida, não sei? Você não leva a comida ali para levar o vizinho lá? Simão falou, mano, você vai repartir, você entende? Na África mesmo assim, se você tem vizinho, eu entendo, mas eles tem, mas sempre só faz troca de comida, não sei, eu ali no vizinho, eles tem uma festinha ali próprio, se cruza não tem festa, eu conheço qual é ali. Golou! E aí, como? A família morre, pai, espero que eu mantenho direto, a minha máquina cafinha, pai. Não entendi, é como? Família, então, hoje é sábado, dentro de Viçó, eu não estou nos cafés, pressão, vamos lá. Colabore conosco e até o que coisa agora? Deixa economista, as minhas deExbordos. Ok, não, não, 10 mayores! De lado, de lado, não, pera, demora, pera, pera, assim, puto, olha gato, aí, família, é que vai me querer filmar dentro do terra de visão, não tem o cameraman e família, não me entrem por que lenha, eu gosto que lenha em cima, gato, deixa ele filmar de ponta, filma, onde é o filme que está filmado aqui? Sim, 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 sim fazer a mesma que a falta de eu ganhei da família esperam-me feliz e a rebuti em conta porra... oi! 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 Vamos lá. 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 de Guiné ali, que será para me parar mais. Não tenho compromissos, não tenho show de tranquilos mano, para não apresentar. Olha o que é virulito assim. Bom, show, já passo, você entende? Não estou em família. Só para falar nós um pouco de Guiné, mano. Naquele pouco tempo que eu saí, sim, para nós. Mano, chinte e terra, você entende? Chinte e terra mesmo. Como eu sempre estou a falar, mano, Guiné, tipo, não pode ir rodar a África inteira, mas Guiné. Não tem que dar diga ali também, para me enxergar aquela conexão, você entende? Para nós aquele mesmo, tem tcheu tcheu coisa mesmo assim, você entende? É tudo o Guiné, mano. Tudo, tudo o Guiné que tem aqui virulito. Manifesta, não é comentário. Mano, como eu falei tcheu ali, que não está a fim daquele vídeo ali. O que não está falando? Obrigado, Guiné-Bissau. Mano, é que é lé? Não tem mais nada, vamos falar? E nossa família, máximo de like daquele vídeo ali, não é comentário. Mano, então tenta responder tudo o comentário daquele vídeo também, ok? É nosso, tchau. 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 Amém.